Eu vou deixar que eu já errei, montar as batalhas, eu já falei. Enfim, filhos, vamos botar aqui a bota, pessoal, para fazer aquele desafio. Não sei se vocês já me viram. Não sei se vocês já me viram. Não sei se vocês já me viram. Olha, Paulinha. Pessoal, estou aqui a fazer um desafio no meu quarto. Que a mim não dá por fazer. Olha os livrinhos aqui Olha e é verdade é que ela é bem ruim E é que a bola tem de enfiar aqui dentro Isso que eu estava para a sala para destrair-me O meu pai está na sala e a minha mãe também está em outra sala Nós temos tipo duas salas Eu chamo a sala grande e a sala pequena Que é uma mais pequena do que a outra A minha mãe está mais na grande O meu pai está na pequenamente uma sala E a minha mãe está a ver os documentos Pessoal, por isso não quero que as pessoas falem isso Que bem podre filho Bem podre Jesus Se foi bem podre Como é? É bem podre Pessoal, ainda estou cansado pessoal Pessoal, mas encerram porque a melhor vou levar Pessoal, comigo não sei muito tempo Pessoal, a melhor vou fatiguar direito Quando se encarurei Pessoal, o meu pai está espetado Pessoal, o cara Birds Não era assim Antes de me encerrar Nunca tem gente que não quer mais Eu vou mentir, eu tenho tanto que eu não dar-me mais Eu vou mentir, eu vou mentir Eu não vou agora pra tal ninguém Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Tu não queres, também não vou ser eu a te desviar Se tu não queres, também não vou ser eu a te procurar Se tu não queres, também não vou ser eu Chega de conversadas, nós não estamos sem Pra te bateres com as tuas amigas, para isso que eu sigo O meu Deus e eu vou parar Tão um jeito de eu ir, eu não vou ser eu Mas eu te quero que eu fosse eu Eu não sei o que eu sei Que você sei onde eu vou sessi Eu não sei se eu sei que eu estou Ouviu... E aí Se eu não encaixe, também não fosse ser o ato Eu não encaixe, também não fosse ser o ato Eu vou procurar se eu não encaixe Agora é que Jesus caiu daí, aí depois já foi aquela cena da sapatina Um calheiro bem feio que ali ele escapa, dou-lhe meio a jogo Um calheiro bem feio que ele escapa Um calheiro bem feio que ele vem feio que ele vem feio Querem ver como se casar com ai que era Esqueci! Ah pois é bem Pronto ela tirou Ela tirou Ela tirou Ela tirou umas dificuldades Fui a abrir aqui Depois não desliguei a luz A cabeça sabia ali os dias Estou pessoal Sabia ali os dias Para fazer de conta Para meter ali Na Hoje antes de fazer o direito Com mim Fiz isso e fez tudo bem Agora vou tentar com isso pessoal Vamos lá a tentar assistir Mas que vai sair falando ai pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje aconteceu uma igreja No Cabo Ferreira Que até ai eu fiquei com outra palavra Estou indo a minha mas Amar Estou indo a minha mas Mais 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 uma chance Só mais uma chance Eu só te penso Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Me dá uma chance Fazer, fazer feliz Me dá uma chance Fazer aquilo que eu nunca fiz Ao ver Vão voltar 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 Para mim Vão voltar Voltar O que eu quero dizer É É Uma chance Vão voltar Lá Vão voltar Voce Vão voltar Você Vão voltar A gente vai E outra aí, pessoal. E outra aí, pessoal. o soma é só mais uma chance é só mais uma chance eu sou de terça o soma mais só mais uma chance só mais uma chance eu vou deixar ver a gente tem uma música agora que eu curte a nossa parte é o meu coração deixando ter essa música já tenho saudade já ver essa luz e é babelopes também babelopes mesmo e com essa equipe eu conheço a geração você partiu meu coração mas meu amor não tem problema não agora vai sobrar então o que a gente você partiu meu coração ai meu coração mas meu amor não sinta pena não não e agora vai sobrar então um pedacinho um pedacinho um pedacinho pra cada esquema só um pedacinho se eu não guardo nem dinheiro que tira a guarda você vacilou primeiro o nosso caso acabou e se na fossa eu fui caseiro quando passaram o que seria uma pessoa? não sei se a gente nem ia falar ou é melhor não? você partiu meu coração não é? 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 que coisa? não é? nem um pedacinho pra cada esquema só um pedacinho só um pedacinho não é? não é? não é? amou demais só dá problema não, não, não mas você pode ser então não é? Um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Já passou, tá resolvido, segue em frente Visa, pega, mas pra rebolar do rio Que você não desespera E te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Gosta o dia daquela menina que mora na esquina da rua de barco Quinto eu começo já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra aguentar Tem fim de semana, tá tudo imbordado Levantando o fim de janeiro, você partiu O que? 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 E aí, Safadão! E aí, Safadão! Levanta a chuva de mão! Enquanto o geral! Você partiu, meu! Ai, meu coração! Mas, meu... O quê? O quê? Ah, você! O quê? O quê? O quê? Eu não vi! Vai! Vai, levanta a mão! Vai! Você partiu, meu coração! Ai, meu coração! Mas, oi! Também ainda não falaste! Mas, oi! Mas, oi! Mas, você pode sanitar! O quê, negra do malé? Ó! O pedacinho! Ai! Obrigado! Foi! Vai, vai, levanta a mão! Não falaste! Hum... Fiz bem! E aí a opção da minha linha para o pôr isso E aí eu jurei no meu coração a plantar olha eu tenho que falar eu acho que é essa vez que eu dei nada é exatamente E a música é só pessoal também. Oi pessoal! Ela tem um jeito de uma ajudar sem ter que me escolher. Ela nunca se escondava, eu não sei se o mundo desmadriar. Mas a galera, ela me controla, descontrola e se eu não tenho saudade. E quando eu falo que eu não amo, que a unha não grita. Eu não bebo, ela me tira a sério. Eu não sou mãe de um sedeiro. Quando eu falo que eu não conheço, eu não sei se comandar. Ela é vida. Quando eu falo que eu não aguento, descontrola eu não tenho saudade. Quando eu falo que eu não conheço, eu não tenho saudade eu não tenho saudade. Ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Vem com a minha vida Vem com a minha vida Vem com a minha vida Bá, 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 Bá 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 Bá, Bá, Bá Bá, 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 Bá A tua parede ser tentação Então me deixa provar-te um pouco Baby E marcaste o meu coração Quando passas me deixa louco Eu não posso andar na mesma rua que eu Cargas diferentes, mais ou menos, tu e eu E não está por todo mundo E você, tu, tu E eu não vou negar Agora, tu, virão no mundo Já sei ser tu, tu E eu não vou negar Eu não nego E você me tirou de sério Eu já sou uma praia E maneira Quando ela passa na minha rua negra E eu juro que eu te descontrola Eu não vou negar 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 Quando ela passa na minha rua negra Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Se eu não ando, quando eu não se engana, se eu defender, tem você pra mim. Tchau! Tô passando aí pra mim, se eu não ando, quando eu não se engana, se eu defender, tem você pra cuidar da boca. Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto